A gente vai responder a tag mãe e filha aqui do VEDA Vamos lá, eu espero que vocês estejam gostando do VEDA, tá gente? Porque tá sendo complicado gravar, viu? Vou te dizer, né? Terceiro vídeo, ó Tentando gravar esse vídeo, esse vídeo Como eu era quando criança? Essa pepa Ela já já deu as perguntas tudo O que você acha dos meus vídeos? Bom, adoro, gosto, aprendo muito com isso Fale alguma coisa engraçada que eu fiz quando mais jovem Mais jovem é nada, quando mais criança Ela chamou os primos dela pra vir aqui pra casa, brincar de... Casa mal assombrada Casa mal assombrada, sabe? E assustou todo mundo, foi engraçado Foi engraçado, eu não lembro Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem comigo? Aprendi Mas só teve uma vez que ela me elogiou Que disse que eu me maquiei certinho Foi nesse dia só Diga um hábito estranho meu Não tem, não? Não tem, não sei Não tem Ui Tem uma... Brigar muito com a Júlia Isso não é estranho? É, sim Não é estranho? Um hábito estranho? Não é estranho Por quê? Porque não é estranho Porque as primas brigam Não, mas vocês brigam demais Clarice tá com saudade dela Tá chegando aí Lá a boca Eu vou cortar essa parte Tá bom Se você tivesse que mudar meu nome Qual seria? Maria Eduarda Não, eu queria Clarissa Porque eu podia me chamar de Clara Mas quem ia colocar o nome era eu Então eu colocava Maria Eduarda Enche a rua, rapaz Quando nós saímos para comer O que eu sempre peço? Depende Se for no restaurante Você enche o prato Agora se for no McDonald's Não, mãe Para de ser mentirosa É big taste Mentira, mentira, mentira Sorvete Tudo que eu como era fonte É Então você falou muito também Não Só big taste e sorvete É Diga uma coisa que você gostaria Que eu fizesse Parasse de gritar comigo Ela grita muito comigo Gente, vocês estão vendo Até vendo Até aqui no vídeo Prrrr Eu vou gritar Despera do ouvido Ah Ela grita Eu não posso falar nada Ela grita Ela fica Ela é ao contrário Tudo é ao contrário Ao contrário Próxima pergunta O que eu faço Que mais te incomoda? Um monte de coisa Mais uma Em Primeiro lugar Não pode sair uma música nova Do Luan Santana Que ela escuta a noite todinha Todinha Só aquela música Só aquela música Gente, não tem quem aguenta Não tem quem aguenta Ah, vai Peraí Quem foi que me levou Na primeira vez Do show de luz Que eu fiquei assim Foi quem? Mas eu não imaginava Que ia ser isso Eu não imaginava Que ia ser assim Eu não tenho culpa Os culpados são eles Ela e meu pai Não imaginava Que ia ser isso Sabe? Tem uma fotona ali De uma Santana ali Você olha aqui Pra você ali E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E as brilhas Que acontecem aqui Não é nem a metade Do que acontece na real É meu, tá vendo? Mentira Ela pega tudo, meu Mentira, mãe, para Ela pega meus ursinhos Todo dia que eu ganho A Jaqueline me dá um ursinho Ela pega Todo dia Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha Se inscreve aqui no canal Compartilhe pra galera E amanhã a gente tá de volta Volta com o Veda 5 De número 5 Então é isso Um beijo E até amanhã